O outro assunto de hoje que é com a doutora Lívia é a respeito dos psicotrópicos. A gente tá no mês setembro, setembro amarelo, é o mês aí de prevenção ao suicídio e tudo mais. Já fizemos o programa, depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, mas tá tudo meio que interligado aí as pessoas que tomam os remédios tarja preta. Psicotrópico é isso, doutora? É o remédio controlado? É o remédio tarja preta? Remédio controlado é qualquer remédio que não é de venda livre, tá? Então, por exemplo, o antibiótico é controlado, você não pode decidir qual você vai tomar, você precisa de um especialista pra te orientar. E os antidepressivos, eles são tarja vermelha, eles são controlados porque são psicotrópicos, eles agem no sistema nervoso central, no cérebro. Mas não são todos tarja preta. Mas não são faixa preta. Os que são aquele, a receita do médico é um check-in azul, a caixa vem com uma tarja preta dizendo que há um risco de dependência, se não for utilizado com orientação profissional. Por isso que eles podem sim causar dependência. Entendi. Porque muita gente tem receio, né? Que fala assim, o bom daqui é que a gente faz esse problema pra desmistificar as coisas, né? O pessoal fala, não, vou lá no psiquiatra. Mas quem vai no psiquiatra é louco. Se eu sou louco, eu vou tomar um remédio tarja preta, vou viciar naquele remédio e acabou a minha vida. Tem muita gente que ainda pensa assim, doutora, infelizmente, né? Por isso que a gente tá conversando com a doutora hoje pra dizer o quê? Porque os remédios têm os dois lados. Se você tomar direitinho, ele só vai te ajudar. Se você tomar por conta, ele vai piorar a situação. Eu tenho que ter esse medo do remédio que vai do tarja preta, por exemplo? Se usado corretamente, não tem risco nenhum. Vai ser usado, por exemplo, numa crise de pânico. Não tem como você tirar a pessoa rapidamente de uma crise de pânico sem um ansiolítico tarja preta, né? Os bens de azepins que a gente fala. Numa crise de depressão, no início do tratamento, porque o antidepressivo, ele demora umas 3 a 4 semanas pra fazer efeito. Entendi. No mínimo, duas. Nesse período, você vai dar um conforto sintomático pra pessoa com o bens de azepínico, que é o faixa preta. Se usado corretamente, na dose prescrita, por um período determinado, ele não vai desenvolver dependência. O que acontece é que a maioria das pessoas toma por conta, pega do vizinho, compra sem receita, etc. E é que tá o problema. Não tem medo, né? Eu fico pensando nisso, né? Eu digo que só vicia. Sim, desculpa. Eu só vicia quem não tem medo. Tá. Quem tem receio, pede orientação, não tem dependência. Não vicia, claro, né? Quem não tem medo e vai tomando por conta, entra em dependência. É, porque imagina, né? Você não sabe o que vai acontecer com você na hora que você tá tomando. É capaz, doutora, desse remédio, vamos dizer, posso falar, não cair bem? A pessoa começar a tomar, não se sentir bem, precisar mudar a dosagem, precisa talvez mudar até de remédio? Por isso que precisa desse acompanhamento médico? É que na realidade, como é que eu posso explicar? Eu digo que o bens de azepínico, né, que é conhecido, os leigos dizem calmante, ele é semelhante a uma dipirona. Se o seu filho tiver qualquer infecção, qualquer dor, você dá uma dipirona, não parece que resolveu? Sim. Mas não resolveu. Sim, mascara só aquela febrinha, dorzinha. Se dá uma enxaqueca por uma intolerância alimentar, vai resolver ali na hora, mas não vai na causa do problema. Sim. Uma infecção não vai na causa do problema. O bens de azepínico, ele não vai na causa de nenhum problema, não existe nenhum transtorno emocional e psiquiátrico que seja tratado pelo bens de azepínico. Tá. Ele é um sintomático. Uhum. Então, ele só serve pra situação aguda. Tá, e eles são usados pra essa situação aguda, vamos dizer assim, uma pessoa que tá pensando em suicídio, um remédio, ele pode ajudar nessa hora? Ele pode, não exatamente nessa hora, mas a liberar essa pessoa desses pensamentos ruins, ele ajuda a longo prazo? É, quem tem essa função é o antidepressivo. O bens de azepínico, ele vem junto pra reduzir a ansiedade, dar um conforto nesse início de tratamento. Porém, jamais, jamais usar sozinho. Porque, inclusive, eles podem ser usados numa dose maior e causando risco. Entendi. Agora, quando a gente fala de viciar, né, quais são os riscos que essa pessoa que toma, sem um controle médico, pode acontecer com ela? Ela pode, sei lá, ir até pro hospital, uma parada cardíaca, pode acontecer coisa grave? É, o mais comum que acontece é a pessoa começa com uma dose baixa, prescrito não, geralmente não por um psiquiatra. Já, ah, meu clínico, ah, peguei com o vizinho, vai tomando por conta, muitas vezes por insônia ou por ansiedade. Aquele remédio, o corpo vai criando uma tolerância e a pessoa vai aumentando a dose, vai aumentando a dose. Então, eu recebo paciente que toma 10 anos sem receita ou por conta ou... Tá brincando. Toma 10 anos e... A longo prazo, o que que causa nessa pessoa? Perda de memória, dependência, a pessoa passa a ter uma insônia mesmo em uso do benzo, aí tem que ir aumentando a dose. Aí você tem que fazer toda uma troca, um desmame, ver qual que é a doença de base, é uma insônia, é uma depressão, é uma ansiedade, tratar corretamente. E eu fico pensando por que que as pessoas fazem isso, né? Por que que vai atrás de um remédio tão forte assim, sem pedir uma orientação médica? Não dá pra entender, porque eu morro de receio. Qualquer coisa que eu vou tomar, eu fico pensando mil vezes. Eu vou, eu procuro, eu pergunto. Mas doutor, tem certeza? Mas doutor, tem isso, tem aquilo, né? É tão bom quando a gente tem aí um acompanhamento, quando a gente tem uma pessoa que entende do que tá falando do lado, né? Doutora, já aconteceu de você no consultório ter que prescrever esse remédio mais, por um tempo maior, por um tempo menor, de acordo com a crise que esse paciente tá? Vamos dizer, paciente com possibilidade de suicídio. O remédio tem que também mudar ou é um conjunto? Esse cara tem que ir na psicóloga, na psiquiatra, ele tem que fazer todo um acompanhamento? É um conjunto, nenhuma, principalmente falando em ideias de morte, né? Com ou sem planejamento de suicídio, mas uma pessoa que tá tão deprimida a ponto de pensar nisso, é sempre um conjunto. A gente pode fazer uma terapia familiar, uma terapia individual, um atendimento medicamentoso, precisa ver esse paciente com frequência, né? Nunca, não existe nenhuma pílula mágica que possa resolver um sintoma tão complexo como esse. E são só os tarja preta que eu preciso ter esse cuidado ou pra qualquer medicamento, seja ele até uma de piruna? Olha, eu sou médica, eu não me prescrevo nem pra uma amidalite, eu peço, eu sempre converso com as minhas amigas, com o torrino, infectologista, o que que tá mais atualizado de medicamento, porque a gente, você vai fazer um tratamento superficial, sendo que você poderia conhecer o que tem de mais moderno, o que é melhor. Então, eu não me medico, não medico familiares, eu sou super, super consciente com isso. Acho que todos deveriam fazer dessa maneira, que tá melhor. E você vê que tá tudo meio interligado, né? Porque você precisa realmente se conhecer, como a gente tá falando da intolerância. Às vezes você tem, não sabe, você tá tratando uma outra coisa e a intolerância que é a causa. Bom, estamos falando aqui com a doutora Lívia Penteado, que é psiquiatra, a respeito dos males e dos benefícios dos psicotrópicos, que são os remédios de uso controlado, né? E tem muita gente que mandou pergunta aqui pra gente. Vamos colocar no ar também, que a doutora já aproveita e responde, né, doutora? A Kátia de Andradina, ela falou assim, ó, Mirá, eu tenho uma filha de 15 anos, ela está com uma ansiedade muito forte, já estamos fazendo acompanhamento com a psicóloga, mas ela pediu para ser encaminhada para a psiquiatra, mas tenho medo dela passar medicação muito forte. O que a doutora me orienta? Kátia, muito obrigada pela sua participação, eu achei excelente a sua pergunta, principalmente porque os adolescentes realmente têm essas crises de ansiedade muito fortes, né? E aí, doutora? A pergunta da Kátia é maravilhosa, porque esse é o medo mais comum e esse é o principal receio que impede de chegar no psiquiatra. Então, o que é importante? O psiquiatra, ele não vai sair dando remédio na primeira consulta e às vezes ele não vai medicar. O primeiro passo, o mais importante, é o diagnóstico. É uma depressão, é um transtorno bipolar, é um transtorno de ansiedade, é um déficit de atenção e hiperatividade, é uma situação emocional, é um luto, enfim, tem uma variedade de patologias emocionais que podem levar a uma impressão superficial só de uma ansiedade ou uma depressão. Essa avaliação profunda é o psiquiatra que faz. Entendi. É muito comum... A gente fala em psiquiatra, a gente pensa que é remédio. Exato. Do tipo, se o psicólogo não consigo resolver, tem que ir para o psiquiatra por causa do remédio. Então, não é assim. Não é assim, não é dessa maneira e o que é um remédio forte, né, que os pais temem? Remédio forte significa que o efeito colateral está forte, então está ficando desatento, está ficando sonolento, isso não é o efeito terapêutico do remédio, é o efeito colateral. E o psiquiatra, ele vai adequar dose e tipo de medicação, o melhor que tiver, para que não tenha efeitos colaterais. Mas para que o efeito terapêutico de controle de ansiedade e depressão seja o maior possível com o efeito colateral mínimo. Isso é possível, doutora? Tem a eficiência do remédio com o efeito colateral pequeno? Sem dúvida, sem dúvida. Que bom, isso é uma ótima notícia. Então, não tenha medo não. Vá até o psiquiatra, converse direitinho. Caso você chegue lá, não gostei, não gostei disso, não gostei daquilo, procure uma segunda opinião, procure uma terceira opinião, mas o que não pode é deixar de tratar, tá bom? Agora tem mais, agora a perguntinha do Diogo Rodrigues. Diogo, muito obrigada pela participação. Eu uso benzodiazepínicos, o Rivotril. Descobri que o problema raiz era a ansiedade. Agora estou tratando e diminuindo as dosagens. Queria saber se estou no caminho certo. Diogo, muito obrigada mais uma vez. O Rivotril, ele é para quê, doutora? Ele é o faixa preta, que é a receitinha azul, que é o ansiolítico, chamado benzodiazepínico. Como a gente estava conversando, ele não trata a raiz do problema. Então, pelo que ele colocou, acredito que ele deve estar sendo orientado por um profissional, né? Por um psiquiatra. Tratou da forma certa, agora ele consegue ir tirando, né? Mas quem vai tirando também é o psiquiatra, né, doutora? Também é o médico. Ele não pode ir tirando por conta dessa medicação. Essas medicações, elas dão muita abstinência. Dá muita ansiedade, dor de cabeça, insônia. Então, tem que tirar com o acompanhamento. Se não, é muito comum. Tira errado, aí volta tudo para trás, aí piora a ansiedade. Então, uma orientação está perfeita. Já que deu certo, né? Sim. O caminho que você fez para ir é o mesmo caminho que você tem que fazer para voltar. Agora é a Juliana. Ela é de Caiuá. Oi, Ju! Ela diz assim, existe alguma forma de controlar a ansiedade e alguns transtornos sem que seja com medicação? Sinto fortes dores no peito, mas eu não estou nem um pouco afim de voltar a tomar medicação. A Juliana está afim, talvez, de uma terapia a longo prazo? Seria isso, doutora? É possível? Dores no peito e ansiedade é muito comum ser sintoma de crise de pânico, né? Então, acho que ela já fez um tratamento e está querendo uma manutenção sem a medicação. Não tem como avaliar no caso específico dela, mas de modo geral, tem um monte de outras coisas que ajudam. Dormir bem, atividade física, um bom vínculo social, se alimentar corretamente, não usar outros remédios por conta, ficar tomando anti-inflamatório, remédio para emagrecer e coisa que vai tomando sem orientação. Tudo isso predispõe a alteração de ansiedade. Então, se a pessoa tiver todo esse cuidado, fazer uma terapia, aí sim ela pode ser que consiga controlar a ansiedade dela sem ter a necessidade da medicação. Muito bem. E outro assunto que eu acho que é importante a gente falar, até um, acho que foi o primeiro, a primeira pergunta, que é um adolescente. Muitos adolescentes que vão prestar vestibular ou adultos que vão prestar concursos, eles vão atrás desses remédios que trazem o foco, né? Que é a famosa Ritalina, né? Que a gente conhece aí. Para tomar, para dar esse foco, para passar no concurso, para passar no vestibular. E eu acho muito importante falar a respeito disso, porque muita gente toma sem a prescrição médica. Doutor, o que pode causar o uso de uma Ritalina ou de um remédio parecido nesses casos? É, não só usam para essa finalidade, como tem muita gente que usa para sair à noite na balada. Isso, é acordado. Fica acordado à noite, vai trabalhar, no dia seguinte ou vai estudar, enfim. Primeiro que acontece é que você está camuflando o sintoma de cansaço. Você está deixando de perceber que você precisa dormir, que você tem que descansar, que você não pode dirigir se está com sono, enfim. Então você está usando uma droga para camuflar uma coisa que você deveria estar controlando naturalmente, né? Eles falam, ah, mas é só por esse período, é só enquanto eu passo no vestibular. Pode causar dependência, pode causar efeito colateral, pode causar ansiedade, pode causar uma série de alterações. Perfeito. Gente, não toma. Não toma. Se for tomar, se for depois da sua cabeça, vai e procura um médico, explica a situação, ele vai dar realmente. Se não... Nem sei se nesses casos é prescrito, né, doutora? Se não tiver déficit de atenção, não tem indicação de tomar um estimulante para estudar. Não existe isso. Para estudar, para passar em vestibular, não tem ajuda de remédio. Se você não tem um transtorno como um déficit de atenção, não tem sentido você tomar uma medicação. Perfeito. Você está fazendo uso como se fosse uma droga. E, doutora, uma coisa que é importante a gente falar aqui também, tem mais alguns minutinhos para a gente conversar. Já fizemos um programa a respeito do Setembro Amarelo. E nós aqui da produção, nós ficamos muito assustados com o número de WhatsApps que nós recebemos durante o programa de pessoas que estão tendo pensamentos suicidas. Eu queria saber da tua opinião, a importância da gente falar do Setembro Amarelo, se isso ajuda uma pessoa que está em casa realmente, que está com esses pensamentos, e se isso não ajudar, o que essa pessoa ou a família que perceber tem que fazer, doutora? Então, sendo eu profissional, familiar, amigo, detectou que o seu conhecido não está bem, poder falar sobre isso, como que você está, e até perguntar, você teve ideias de morrer, ou de não continuar vivendo, se for detectado um sofrimento tão intenso assim, dizer, olha, eu estou do seu lado, vamos procurar ajuda, vamos conversar com alguém da sua família, a pessoa que você é mais próxima, se for um colega de colégio, não, vamos conversar com o diretor, vamos buscar ajuda, e daí então ser encaminhado para uma avaliação do médico, psiquiatra. Essas pessoas, elas têm essa facilidade de se abrir e de aceitar ajuda? Ou a maioria delas, talvez que você receba no consultório, elas são mais intro e é difícil de se perceber? Na verdade, às vezes as pessoas que estão com depressão e ideias de morte, elas são extrovertidas, e aí é até mais difícil de detectar, ou introvertidas, então não dá para saber, né? A tristeza, a gente esconde, então nós temos muita vergonha de dizer que estamos mal, que estamos muito tristes, uma fase difícil, então acho que a vergonha, o principal sentimento que atrapalha é buscar ajuda. Vergonha, culpa, não querer dar trabalho, então assim, não tem porquê, busque ajuda, todo mundo passa por fase difícil, não tem nada que não se supere, desde que você busque apoio, né? Família, profissionais, se é adolescente, buscar no colégio, se é professor mais de confiança, que você sente um vínculo. E ultimamente, a gente tem visto muitos casos, né? Na nossa região, não só aqui no interior, mas aqui às vezes até assusta mais, né? Porque a gente tem tanta qualidade de vida, né? A gente vive num lugar tão bonito, né? Que deveria ajudar a gente a ter vontade de viver, e não ao contrário. Mas a tua opinião como médica e também pessoal, o que você acha que está acontecendo? Esses números têm aumentado? Ou, quando nós falamos sobre o assunto, a gente estimula que aquilo aconteça para quem não busca ajuda? Não, tem uma série de fatores que acabam contribuindo, né? Então, assim, hoje em dia é muito comum ter pouco convívio com os pais, porque está todo mundo trabalhando muito, o tempo que nós temos livre está sempre em videogame, em televisão. Então, esse vínculo de afeto, de segurança, de conversar, de saber tudo o que está acontecendo, fica prejudicado. Isso propicia depressão, se cortar, ideias de morte. Às vezes, seu filho está passando por um bullying, mas ele não quer te contar. E você na correria, fica na TV e tal, acaba não conversando. E existem alguns sinais que esse adolescente dá? Porque o maior índice, se eu não me engano, acho que é 19, 25 anos, uma coisa assim, né? De suicídios. E tem algum sinal que esse adolescente dá dentro de casa, mesmo ele não se abrindo? Ficar muito no quarto, conversar menos, se isolar, se afastar dos amigos, querer começar a abusar de substância, como o álcool. Tudo isso significa que ele pode estar passando por uma fase ruim, mas assim, se você está sempre dialogando, o sinal vai ser evidente. Então, acho que o diálogo, o vínculo é o principal. E qual o especialista que essa mãe procura, que esse pai procura, se ele sentir que esse adolescente está precisando de ajuda? Ele vai em quem? Ele vai no psicólogo? Ele vai no psiquiatra? O que você acha? Porque às vezes os casos são até de emergência, né? Sim. Eu aconselho procurar os dois profissionais, o psicólogo e o psiquiatra, e os dois vão saber avaliar as indicações dos seus tratamentos. Ir ao psiquiatra é muito comum que aconteça de vir e, olha, não precisa ser medicado, vamos continuar uma terapia. Mas os pais vão estar mais aliviados, vão saber do que se trata, a profundidade daquele quadro, né? Perfeito. Então, é sempre bom procurar ajuda. Esse é o principal que a gente quer falar, gente. Se você é em casa ou está assistindo ao programa, que nem aconteceu aquele dia lá que a gente fez exatamente desse tema, doutora. Está assistindo ao programa, está com algum pensamento ruim aí na tua cabeça, que você não está conseguindo controlar, que você não está conseguindo falar para alguém, escolha alguém aí na tua vida, eu tenho certeza que tem, para você desabafar. Essa pessoa vai te ajudar com a lucidez que você não tem nesse momento. Então, procura ajuda, vá, comece, dê um passinho atrás do outro, porque a gente tem que viver feliz, a gente tem que buscar a felicidade aí, né, todos os dias. E às vezes é bem difícil, porque viver não é fácil, viver não é moleza, não é verdade, gente? Todo mundo sabe disso e todo mundo enfrenta problemas de diversos tipos, mas o que precisa é pedir ajuda, porque sempre tem um caminho. Não subestime o dia de amanhã, que ele pode, com certeza, ser melhor do que hoje, né, doutora? Não tem jeito. Falei bonito agora, né? Coisa linda, coisa linda. E obrigada, doutora, pelas informações também, viu, gente?